Escreve o que eu tô te falando, se você não entender isso, quando você chegar aqui, você vai se decepcionar com esse país. Salve, salve galera! Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Lucas Cassini e seja muito bem-vindo ao Lucão e o Eisei. Se você é novo por aqui, pausa esse vídeo agora, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificação pra que o YouTube possa avisar você todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Beleza? Ah, e é claro, deixa aquele like pra fortalecer no vídeo. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, arroba lucas.ocastilho e a minha página no Facebook, Lucão e o Eisei. Me chama lá que a gente vai conversar, vamos trocar várias ideias, eu quero poder ouvir você e tentar te ajudar de alguma forma a realizar o seu sonho também. Bom, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre a realidade da vida aqui nos Estados Unidos. Aquilo que talvez você até hoje não ouviu de ninguém, aquilo que ninguém te contou, eu vou te contar nesse vídeo. Fica comigo até o final. O que é isso? gente dá um liga nisso aqui ó olha que espaço fantástico pra você vir aqui refletir, pensar na sua vida aqui tem uma, acho pra você andar de bicicleta, olha lá galera, eu gosto muito de vir aqui, muito, muito, muito mesmo olha o cara lá na frente lá andando com o cachorro, é um lugar muito gostoso e olha o que tem lá na frente lá, olha que top, vamos lá, vamos nessa olha só que lugar incrível gente, incrível, olha isso aqui ó olha que linda é o sonho né galera, é o sonho, nós vamos falar disso agora bom galera, é isso aí, tô aqui num lugar onde eu vim pra gravar, mostrei um pouquinho pra vocês olha o que tem lá atrás ó, essa bandeira linda, maravilhosa eu lembro quando eu cheguei aqui really? e é o seguinte pessoal, por que que eu trouxe vocês aqui hoje? pra gente bater um papo da realidade sobre aqui os Estados Unidos cara, todos os dias eu vejo pessoas e recebo mensagens pessoas que não entenderam o que é os Estados Unidos você precisa entender da realidade antes de você vir pra cá escreve o que eu tô te falando, se você não entender isso quando você chegar aqui, você vai se decepcionar com esse país eu preciso te explicar, eu preciso te falar a realidade quando eu criei o canal, meu objetivo não é apenas ter views ou até mesmo inscritos, mas eu queria explicar a realidade pra vocês antes de chegar aqui e se decepcionar um erro fatal de muitos brasileiros quando chegam aqui você não pode achar que você vai chegar aqui e no primeiro mês, no segundo mês que você tá aqui você vai conquistar tudo aquilo que você não conquistou no Brasil não funciona assim galera, em lugar nenhum as pessoas acham que dólar dá em árvore você não pega dólar em árvore as coisas não são tão fáceis quanto podem parecer às vezes você olha o Instagram de algum youtuber talvez você olha o meu Instagram ou de algumas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e acham tudo lindo e maravilhoso quando você vê fotinhos em Nova York quando você vê a galera indo pra Flórida no verão curtir as praias de Miami não funciona tudo de uma maneira mágica os Estados Unidos não é uma grande Disneylândia galera vocês precisam entender e o que me motivou justamente a fazer esse vídeo hoje galera é porque a cada dia eu recebo mais perguntas e vejo mais pessoas achando que aqui as coisas são simples, rápidas e fáceis não são assim mas eu posso te garantir uma coisa esse país é um país que alguém que tem garra, que tem força de vontade certamente vai vencer certamente vai conquistar os seus objetivos isso é inevitável aqui nesse país é um país de oportunidades é um país maravilhoso não é à toa que eu estou aqui então eu não estou sendo hipócrita vindo aqui hoje pra falar pra você não vir pra cá sendo que eu estou aqui sim, é muito bom esse país é um país incrível e não sou eu apenas que estou falando que esse é um país melhor que o Brasil as estatísticas, os dados, a economia tudo mostra isso tudo prova isso se você chegar aqui e não tiver os pés no chão se você chegar aqui e não entender que você precisa fazer as coisas da maneira certa com o planejamento certo cara, você vai se dar mal como muitas pessoas às vezes se dão sabe, não é porque você chegou nos Estados Unidos que você precisa comprar o carro dos seus sonhos imediatamente vai ter um momento pra você realizar esse sonho vai ter um momento pra você adquirir o carro que você sempre quis quando eu cheguei aqui eu poderia, não só poderia como posso hoje comprar um carro que eu sempre quis só que eu não vou entrar numa dívida maior do que aquilo que eu posso pagar agora eu não vou assumir compromissos que não são a minha prioridade agora e é isso que você precisa entender quando você chegar aqui você chegou aqui hoje você precisa se estruturar financeiramente e estrutura financeira leva tempo não acontece da noite pro dia por mais que você trabalhe por mais bem que você ganhe você precisa entender que alguns compromissos e imprevistos podem te atrapalhar se você não tiver preparado pra isso então você precisa entender essa realidade de uma vez por todas gente, vocês já me conhecem há algum tempo já vai fazer cinco meses e pouco que eu tô aqui no YouTube em um momento algum eu tentei desencorajar você de vir pra cá só que agora mais do que nunca com toda essa crise que nós temos vivido no Brasil e no mundo muitas pessoas querem vir para os Estados Unidos mas você precisa vir com a mentalidade correta se você tiver a mentalidade correta se você se planejar você pode ter certeza que você vai conseguir vencer eu não tô fazendo esse vídeo pra falar quanto de dinheiro você vai ter que vir no Brasil ou algo do tipo então você tem que ter uma prioridade quando você chega aqui nesse país eu vou te dar um exemplo como as coisas não são tão simples e fáceis para um solteiro ok você que é solteiro tá vindo pra cá você vai ganhar vamos colocar que você vai ganhar dois mil e quinhentos assim que você chegou nós estamos falando do início da sua vida nesse país eu não tô falando como vai ser depois ah Lucas porque falaram que dá pra ganhar quatro cinco mil seis mil dá pra ganhar isso e muito mais mas você tem que entender que no começo muito provável você não vai chegar ganhando tudo isso de dinheiro isso pode acontecer com um ou outro mas não é com todos eu tô falando de uma maneira geral de uma maneira abrangente eu tô falando pros 95% das pessoas não pros outros 5% é lógico eu torço muito pra que você dê certo mas eu preciso te alertar porque eu não quero ver ninguém chegando aqui se decepcionando e principalmente pessoas que talvez se sentiram inspiradas e motivadas a vir pra cá por conta de alguns vídeos meus e alguns conteúdos que eu posto no meu Instagram gente tá escurecendo hein olha pessoal a gente tá pertinho aqui do aeroporto de bosta pertinho mesmo olha lá deixa eu mostrar pra vocês cadê daqui não vai dar pra ver tá assim olha lá o cassino tá pra lá o aeroporto tá pra cá enfim nós estamos pertinho de tudo aqui pra quem não sabe isso aqui é em Everett Everett como todos conhecem aí nossa mano tá fazendo muito frio não tô aguentando pessoal seguinte deixa o like aqui embaixo deixa o like deixa o like tô aqui passando frio ou seja pessoal se você quer entender melhor ainda das coisas que eu tô falando de quais tipos de imprevistos quais tipos de gastos que você tem aqui nesse país e tudo mais assiste os outros vídeos aqui do meu canal eu tenho vídeo falando de preço de aluguel eu tenho vídeo falando sobre os custos aqui nas regiões de Boston assiste você vai ficar um pouco mais informado você vai estar mais bem orientado pra então você tomar essa atitude de vir pra cá quando você souber de todos os aspectos quando você se sentir intelectualmente preparado pra aquilo que você vai encontrar aí vai ser a sua hora eu não tô aqui pra desmotivar você muito pelo contrário eu quero muito poder conhecer cada um de vocês que tem me assistido que tem o sonho de morar aqui nos Estados Unidos quero muito poder tomar um café com vocês aqui e ouvir a história de vocês porque assim como vocês um dia eu estive no meu sofá na minha cama no meu quarto aí no Brasil sonhando em vir pra cá então eu quero muito poder ajudar você a realizar esse sonho mas da maneira certa eu quero que você chegue aqui com a mentalidade correta porque você pode ter certeza que dessa forma você vai chegar aqui não vai se decepcionar você vai correr atrás dos seus objetivos vai realizar os seus sonhos você vai saber exatamente o que encontrar quando chegar nesse país pessoal então é isso esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de se inscrever aqui embaixo e compartilha esse vídeo com algum amigo algum parente com a sua família que talvez sonhe em vir pra cá para os Estados Unidos pra que eles saibam também sobre a realidade desse país comenta aqui embaixo o que você achou você pensa a respeito daquilo que eu falei aqui no vídeo e deixa também qual é a sua dica sua sugestão pra um próximo vídeo beleza? tamo junto galera e até semana que vem tchau 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 tchau